Nunca havia sentido algo assim A vida me mantuvo sempre em paz Llegaste a abrir as portas do dolor E a regalar a minha minha história É agora Seja feliz Obrigado Cuide bem dela Obrigado Obrigado Eu, Aurora, estou aqui diante de Deus nosso Senhor Para dizer que te amo, Mariano Que me sinto muito feliz de me tornar sua esposa E que estou disposta a ser fiel E te amar todos os dias da minha vida Eu, Mariano Quero que Deus e todos os nossos familiares e amigos Sejam testemunhas do meu compromisso E que saibam que vou me dedicar a te fazer feliz Até que a morte nos separe De pé, por favor Que a bênção de Deus Todo-Poderoso Caia sobre todos nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém O noivo já pode beijar a noiva O noivo já pode beijar a noiva Do Filho Fim do Filho O noivo já pode separe de mim E que eu sou de mim E que eu sou de mim Para sempre De mim Do Filho De mim 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 Legenda por Sônia Ruberti